Olá, eu sou Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Se você não conhece o meu treinamento, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para lá e você vai conhecer o meu treinamento e se tem mesmo interesse em se tornar consultor empresarial, vai gostar de assisti-lo. Nesse vídeo nós vamos nos concentrar no mini curso de 30 horas e o assunto aqui é estratégia e uma das ferramentas importantes em estratégia e em planejamento estratégico é a análise setorial, análise do segmento. A ferramenta que eu costumo utilizar é as cinco forças do professor Michael Porter, é sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. O professor Porter diz que existem cinco forças que influenciam dramaticamente qualquer segmento de qualquer área da indústria. E a primeira delas que nós vamos levar em consideração aqui é o poder de negociação dos consumidores. Isso afeta qualquer negócio em qualquer segmento, especialmente se você tem uma situação em que o consumidor ele é maior do que o fornecedor, é claro que ele vai ter um poder de barganha e ele vai querer negociar a preço. Isso ocorre muito com supermercados, grandes redes de supermercados que barganham muito preço para comprar de produtores que são menores do que eles. É comum que supermercados imprimam condições muito difíceis, imprimam condições de preço, de prazo, de quantidade para os seus fornecedores de menor poder de fogo, fornecedores que sejam menores. Então se você é um pequeno produtor e quer fornecer para uma grande rede de supermercado, é natural que você enfrente aí uma dificuldade em razão da força de negociação, do poder de negociação que o seu cliente, que o seu consumidor tem, o seu cliente, supermercado tem em relação a você, pequeno produtor. Isso aí é uma situação bastante comum. E o contrário também acontece. Quando você tem uma situação em que o fornecedor é muito maior do que o cliente, que tem muito mais poder de negociação do que o cliente, ele vai também colocar lá as condições dele para poder estabelecer aquela relação comercial. É o caso, por exemplo, de um grande produtor que vende para pequenos mercadinhos ou para pequenas lojas. Você imagina uma grande confecção, uma loja, uma grande marca de confecção, uma grande marca de roupas, por exemplo, ela não negocia nos mesmos termos com uma loja de pequeno porte, uma lojinha pequena que vai comprar pouco ali para ela. Ela não vai dar muita importância a qualquer exigência que essa pequena loja fizer em relação a preço e prazo. Ela vai colocar as condições dela, porque ela tem muito mais força, tem muito mais poder organizacional na hierarquia. No mercado, naquela hierarquia organizacional, ela tem muito mais poder de fogo, tem muito mais força. Então, ela não vai permitir, não vai ceder as exigências de uma pequena lojinha de descontos, condições especiais de prazo, porque ela é muito maior. Então, essa é uma situação também que, em planejamento estratégico, você precisa analisar. Se você está analisando uma empresa como consultor empresarial, se você está analisando uma empresa, é importante você levar em consideração esse aspecto, estudar esse aspecto também. E se é a sua empresa, se você é empresário, se você é empreendedor e tem um negócio e está querendo avaliar as condições do seu negócio para fazer um planejamento de médio e longo prazo para o seu negócio, você precisa levar em consideração que poder de fogo tem os seus fornecedores e que poder de fogo você tem em relação aos seus consumidores. Analisando também se esses consumidores, para quem você está vendendo, para os quais você está vendendo, se eles não têm efetivamente muito mais força do que você e estão chegando lá em razão de uma compra de maior valor, exigindo de você descontos que são proibitivos. Isso é importante analisar. Outra força importante também aí nesse cenário é a existência de barreiras a entradas. Olha, se você está num segmento que é difícil de entrar, o nível de competição ali, ele tende a ser menor. É, por exemplo, o caso dos grandes laboratórios. Se você tem uma rede de laboratórios consolidada em determinado continente, Olha, é muito difícil entrar num mercado desse, porque, primeiro, nem todo mundo tem 2 bilhões de dólares para montar um supermercado. Cá entre nós, nem todo mundo tem ali disponível 2 bilhões para investir no negócio. Ainda mais num negócio arriscado, porque se você vai entrar num mercado onde os competidores já estão estabelecidos há muitos anos e tem muito poder de retaliação, muito poder de resposta, é um risco entrar ali, ainda que você tenha muitos recursos. Então, isto é considerado uma barreira à entrada, é difícil entrar ali. Mas esse é um exemplo, assim, didático. Você pode trazer para o seu cotidiano e imaginar que no segmento onde você está atuando, que tipo de dificuldades os seus concorrentes têm para entrar no mercado em que você atua. Ou que dificuldades você pode criar para que eles não ingressem ali. E, opostamente, é preciso você entender também que o fato de ser fácil entrar, caso isso seja o seu caso, se for fácil entrar no mercado onde você atua, se for fácil entrar no segmento onde você atua, por exemplo, lanchonetes, que não exige muitos conhecimentos, nem um investimento muito alto. É fácil perceber que muitas pessoas podem entrar nesse segmento e você precisa estar atento a isso. Onde você se posicionou, como você está posicionado ali. Porque se você tem uma lanchonete no lugar onde há uma probabilidade que muitos outros coloquem lanchonetes ali também, cedo você vai estar rodeado de concorrentes e isso pode te trazer dificuldades. Se você é uma pequena loja de confecção, uma lojinha de roupas, por exemplo, e está posicionado num lugar onde é fácil que outros concorrentes entrem ali, isso pode te colocar em situação de dificuldade. É preciso estar atento a isso, é preciso que você observe essas questões aí também. Outra coisa que você precisa levar em consideração é a existência de bens substitutos. Quanto mais forem os bens que substituem o produto que você comercializa, maiores são as chances de você enfrentar uma concorrência muito acirrada, de você ter muita dificuldade de aumentar o seu market share. E bens substitutos não são apenas aqueles que são concorrentes diretos dentro do segmento que você atua. Por exemplo, a bicicleta pode ser considerada um bem substituto para o automóvel. E em muitos casos é. Eu particularmente conheço muitas pessoas, inclusive professores como eu, que vão hoje, preferem ir para a aula hoje de bicicleta e não vão mais de carro, não utilizam mais o carro. As cidades estão com muita dificuldade de mobilidade, o trânsito está muito caótico. E eu vejo toda hora muitas pessoas aderindo aí à bicicleta como um substituto para o automóvel. É em razão disso, inclusive, que muitas cidades hoje têm lá ciclovias, e cada vez mais pessoas estão comprando bicicleta, estão ali adotando esses novos hábitos. Então, não pense em bem substituto como sendo apenas aqueles que são concorrentes diretos, são aqueles produtos concorrentes diretos do segmento que você atua. Mas sim, tudo aquilo que é uma alternativa ao benefício que o seu produto leva para o mercado consumidor. Então, isso aí é uma sacada também que você tem que estar antenado com ela, tem que estar levando em consideração isso daí. Outra perspectiva que você tem que observar é o número de concorrentes dentro daquele segmento. Quanto maior for o número de concorrentes, maiores são as chances de você ter que disputar ali por pequenas fatias no mercado. Quanto maior o número de concorrentes, menores serão as fatias. E mais dificuldade você vai ter de aumentar o seu market share. Então, é preciso ter atenção a esse aspecto aí na análise organizacional. Essas são as cinco forças do professor Michael Porter. Aqui tem link também para te levar para mais conteúdos, para artigos, para outros conteúdos que você pode baixar para poder analisar. Tem uma ferramenta aqui, uma planilha que você vai poder baixar para poder alimentar a planilha lá e fazer uma análise com base nas cinco forças do professor Michael Porter dentro de uma planilha em Excel que eu vou disponibilizar para você aqui o link. E claro, se você tem desejo de se tornar um consultor empresarial, se você tem interesse na área de consultoria, aqui também vai estar o link lá do meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e tchau, tchau.